Galera do vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa querida quarta temporada de Stranger Things Essa frase aqui já virou bordão do canal, né? Acho que não tem um dia que eu não falo essa palavra E galera, eu sempre falo essa palavra, né? De que vamos falar da quarta temporada Porque realmente vamos falar da quarta temporada E além do mais, galera, a gente sempre fala da quarta temporada Porque sempre sai notícia falando, mostrando coisas sobre a série E hoje, galera, também saiu mais coisas exatamente sobre a quarta temporada Saiu mais fotos exatamente da quarta temporada de Stranger Things E dessa vez mostrou todo mundo Exatamente, galera, todo mundo que está em Hawkins Sabe aquela garolinha que mora em Hawkins? Então, mostrou todo mundo Não mostrou os Byers, né? Junto com a Eleven Não mostrou não, não mostrou os outros personagens Aqueles que ficaram em Hawkins Então vamos pra aí de uma ação e bora falar essas notícias E vamos mostrar as fotos vazadas Que, meu amigo, são muitas, então bora lá Não dá pra ele sair, né? Impossível Nem pensar Então, beleza, galera Vamos começar aqui mostrando as primeiras fotos Que já mostra o Steve e a Erika É, essa duplinha vai voltar Eles aparecem no meio da produção, né? Com a Erika segurando um tipo de sacola, tá ligado? Então, ou seja, a Erika e o Steve vai voltar Na próxima foto nós conseguimos ver a Nancy e a Max Exatamente, olha, uma dupla aí que tipo É, bem esquisita, a gente não vê muita interação entre as duas Mas vamos começar a ver A gente também consegue ver uns caras, tipo assim Como novos personagens Esses são os novos personagens da Quarta Temporal de Stormy Finks E parecem ser tipo uns vilãezinhos, tá ligado? Da escola Aparece na próxima foto o Caleb Exatamente O Caleb aparece numa próxima foto Que ele é o Lucas, gente O Lucas apareceu E um novo personagem também apareceu, né? Porque ele é o liderzinho do Halfway Club Que daqui a pouco a gente fala dele Próxima foto também podemos ver a nossa querida Nancy Wheeler Junto com a Robin, exatamente A próxima foto a gente consegue ver mais sobre o novo personagem Que é o Jason, né? A gente vê um novo personagem, que é o Ed Um novo personagem E é isso, essas são as fotos que saíram Bom, galera, essas fotos que saíram, cara Eu estou muito feliz por elas terem saído Porque acabou mostrando coisas bem importantes pra gente Em certo modo Uma coisa que eu falo pra vocês da Quarta Temporal de Stormy Finks É que essas fotos que saíram Essas novas fotos que saíram Podem indicar várias coisas pro futuro da série E vamos falar agora dessas coisas que podem indicar Mas antes Peço pra você que tá vendo esse vídeo Deixar o like aí no vídeo, beleza? Deixa o like no vídeo Porque se eu não pedir pra vocês deixarem o like Vocês não deixam Tipo, vocês esquecem de deixar o like Então peço agora no começo do vídeo Pra você deixar, beleza? E me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos, galera Pois quando a gente chegar Eu vou fazer um especial E vou mostrar várias surpresas Que estão vindo por aí Então tem que se inscrever aqui no canal Pra gente chegar rapidamente aos 50 mil inscritos É rapidinho Se você escrever agora Se você cooperar A gente chega muito rápido Então se inscreve aí embaixo Mas é isso, galera Vamos continuar aqui falando E sobre as coisas que indicam essas fotos Bom, a primeira coisa que indica pra gente É que esses novos personagens Vão aparecer E talvez eles vão ser muito importantes Tem novos personagens que vão aparecer Sim, eles vão aparecer Mas eles vão ser aquele tipo de novos personagens Que não vão aparecer tanto, tá ligado? Uma cena ali Eles aparecem E depois nunca mais, tá ligado? São personagens assim Que são, digamos, novos personagens É tipo aqueles amigos do Steve Na primeira temporada De Stray Things Você lembra daqueles amigos? Dá nem pra chamar aquilo de amigo, né? Mas você me entendeu São aqueles tipos de personagens Que só aparecem Aí somem durante o bom tempo Aí aparece bem assim No meio da temporada Aí somem de novo Aí aparece só no final assim Como o personagem literalmente Cordilvante Que aparece no fundo, tá ligado? Então, ou seja Esses novos personagens Podem aparecer desse jeito Tirando esse aí Que tá aparecendo na tela pra você, né? Que é o líderzinho lá Do Hellfire Club E também já tinha saído Coisa sobre ele É nas páginas lá De Stray Things E ele foi anunciado também Há muito tempo atrás E ele foi anunciado Nessa foto aí Cois e tal Como líder do Hellfire Club Olha essa coisa legal Então, ou seja Esse personagem Talvez também seja Muito importante Na qual tem para a Stray Things Mas eu não sei se ele vai ser Esse tipo de personagem, sabe? Eu não sei se ele vai aparecer E depois vai sumir Ou se ele vai aparecer Em todos os episódios, tá ligado? Como um personagem Que vai ajudar O grupinho ali, tá ligado? Que é o Steve A Erica, a Robin A Nancy, etc, etc Vocês me entenderam? Eu não sei se ele vai ser Um personagem que vai ajudar eles Ou vai ser um personagem Que vai aparecer E depois só vai aparecer Lá no final da temporada Com um personagem Coadjuvante mesmo Mas sim São personagens novos Agora comentando Sobre os personagens Que a gente já conhece Os personagens Que a gente ama Cara, eu posso dizer Pra vocês Que apareceu Coisas assim Que eu fiquei Caramba Isso pode dar ruim E galera Uma foto também Que saiu Que muita gente Não acabou comentando Que eu vou comentar aqui É sobre uma foto Do Steve Harrington Machucado Exatamente Que é essa foto Que tá aparecendo aí na tela Olha só galera Ele tá todo machucado Como se ele tivesse acabado De sair de uma briga Tá ligado? E esses ferimentos Não são, felizmente Os normais não Tá ligado? O Steve já se feriu muito Tá ligado? Com os russos E coisa e tal E papapá Lembra? Só que Essa foto Parece que ele tá ferido Por alguma forma De alguma forma Ele se feriu Por um tipo de animal Não parece que ele se feriu De uma forma Bem bruta Sabe? Como se algum Foi algum tipo de monstro Será que ele Enfrentou o Demol Gorgon Nessa quarta temporada Disso de Finks Será que ele Enfrentou algum monstro Do mundo investido? Não sabemos Cara E segundo Nosso querido Geita Matarazzo Que é o ator Que faz o Dunshing Exatamente Nosso querido Geita Então Ele acabou dizendo Que essas gravações Essas fotos Tá ligado? Elas são fotos Que acontecem Bem no final da série Lá pro final da série Os últimos episódios Então Ou seja Essas fotos Acontecem bem nos últimos episódios Então Ou seja Isso é muito Foda Pra caramba E explode As nossas cabeças Porque eles estão Comprando armamentos Olha só galera São armas Mas a Nancy A Nancy Tá literalmente Cargando uma Espingarda Tá ligado? E essa espingarda Se não for aquela Que ela usou Na terceira temporada Pra lutar Contra o devorador de mentes Lembra dessa cena Lutando com o devorador de mentes? Então Pode ser uma nova espingarda Que ela comprou Não tem problema Porque nos Estados Unidos Eles compram armas Como se fosse picolé Mas enfim galera Como nós sabemos A Nancy Ela é foda Tá ligado? Usando Suas habilidades Assim De ser Group power Exatamente Então a Nancy Pode sim Liderar com a espingarda E os outros personagens Podem ter comprado Tipo Como é que é? Tipo Martelos Tá ligado? Pregos Pra lutar Contra o lutar Contra os monstros Do decorador de mentes Do mundo invertido Armamentos galera Eles compram armamentos Foram isso que eles fizeram Então Eles devem estar comprando Pra Sei lá Entrar numa briga Eles sabem que vão acontecer Tipo alguma coisa Alguma coisa tá vindo Eles descobriram E eles tiveram que comprar coisas Pra se defender Então Ou seja Essa é a minha teoria Esse é o meu chute Porque Eu acho que não tem outra possibilidade Ou eles estão comprando Pra fazer uma armadilha Pode ser qualquer coisa Antes da gente continuar falando Dessas fotos Peço pra você Me seguir aqui no meu Instagram Que se chama AndréGusta03 Eu sempre tô por lá A galera falando com vocês Respondendo as perguntas de vocês Vixe Fazendo muitas coisas por lá E me segue Porque eu sempre tô lançando Notícias de Stranger Things por lá Me segue aqui no Instagram Beleza galera AndréGusta03 Tá na descrição do vídeo No primeiro comentário Ou você digita lá AndréGusta03 E passe nessa página Que tá aparecendo na tela aí pra você Porque vai te ajudar Em muitas formas Lança muitas notícias de Stranger Things por lá E notícias de filmes e séries Tá no primeiro link da descrição Você clica e cai nessa página Beleza? Mas enfim galera Essas fotos aí Podem ter sido Jogendo várias coisas E eu só quero que você faça uma coisa Comenta aí embaixo A teoria de vocês As suas suposições O que vocês acham que vão acontecer O que você acha que tá acontecendo nesse lugar Sabe? Você acha que eles vão enfrentar algum monstro? O que que... Qual é a sua teoria cara? Comenta aqui embaixo Vamos conversar Vamos interagir Beleza? Gente esse foi o vídeo Muito obrigado por vocês terem me acompanhado Todo dia tá tendo dois vídeos aqui no canal Então você tem que ficar de olho Ativa as notificações Então você não perder os vídeos Beleza? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo Um forte abraço E... Valeu!